Não, porque eu tô falando o seguinte, eu podia aqui ficar só... É que tu fala o tempo inteiro que não liga. É porque eu vejo no seu olho o seguinte, você fala comigo como se, ah, eu queria te tratar bem, mas aqui ficou uma merda o clima. Então tu tá lendo bem certinho o meu olho, parabéns. Que era isso que eu queria mesmo. Deixa eu fazer aqui. É um belo leitor de olhos. É bom. Cadê o... tem uma... tem uma... tem uma... tem uma... um... um lápis aí? Eu não comprei lá, Richo. Pô, eu fio acreditar que é redonda. Demora demais me provar que é plana. Não, não demora muito. Tá demorando, pô. É redonda, pronto. Pô, não tem um palito, pô. Pode ser uma caneta. Quer a baqueta? Não, a baqueta não. Vou fazer o eixo aqui da sua terra-bola. Chama o sacane. Ih, sacane. Pode subir sacane. Eu não vou saber refutar isso aí. Não, não precisa saber refutar, é só segurar. Segura. Vamos lá. Como é que é a terra que você acredita? Bota na câmera aí. A terra que eu acredito é parecida com um prato. É piadista mesmo, vai. Mas é que eu acredito na terra plena, Mário. Então vamos lá, como é que as pessoas acreditam, então, que é terra plena? Agora sim. Como é que as pessoas... você é cara liso, hein, Mário? Tu achou que ia ser fácil? Um cara mais liso que eu acredito. Tu achou que ia ser fácil? Eu sou liso pra caralho. Mas é porque você usa mentira, qual é o seu favor? Vamos lá. Ah, lógico. Eu sou liso pra caralho, Mário. Eu não acho legal usar mentira pra isso. Mas eu acho muito legal. Tá bom, faz aí o que você aprendeu na escola. Qual que é o formato que a terra fica? Que a terra aqui... o que eles acreditam, né? É redondo, né? Eles acreditam que é redondo. E como é que é o eixo? O que é o eixo? O eixo da... Aquela pistola com tudo. O eixo da terra. Vai, me explica. Segura aqui. É assim, Márcio. Ah, ela é meio inclinadinha. Ela é meio inclinada. Microfone, microfone. Ela é meio inclinada, certo? Ela é meio inclinadinha, tá? Eu vou começar primeiro o seguinte. Aquela câmera lá. Ela não é assim. Ela é assim. Ela é meio inclinada, segundo o que vocês acreditam. Não, não, não. Ela tá replana, Mário. O cara faz papo de louco pra sair liso e sair como se fosse inteligente. Tá falando com o louco, mas vamos lá. Mas eu não sou inteligente, Mário. Eu sou burro demais. Por isso que eu acho que é terra plana. Segura assim. Ah, é. Oh. Se eu fosse inteligente, não... Chega mais perto. Caralho, cara. O que é gravidade? Como é que funciona? Vamos começar por aqui. Pega mais pilha que é duração. Ah, vai. Não, não, não. Vai molhar aqui tudo. Começou a chover. Não, não. Para, para. Vai chover. Vai molhar aqui o carpete, meu. Sabe quanto custa o carpete, meu? Cara, me desculpa. Não vale mais que 80 reais um metro esse carpete. É, mas pra mim é caro. Eu sou pobre. Eu não ganho dinheiro na bolsa de valores. Eu não ganho mais. Cara, me desculpa. Por que você não quer deixar a terra? Não, não. Calma. Calma. Pega ali aquele cinzerito ali, ó. Cinzeritos. Mas não é uma bola, pô. Não chove na bola. Aqui é a redoma que fica embaixo. A redoma que fica embaixo da bola. Então vamos lá. Não é assim que tá... Não é assim. Vamos lá. Começou a chover, então. Para, para. Começou a chover, tá? Calça jeans. Ué, mas por que que não ficou... Cara, pra caralho. Ganhei com as ações da Vale. O que que é? Aí choveu pra baixo. Tá. Por que que... Cadê a... A água não retém na bola? Como é que a água não retém na bola? Qual que é a lei que eles dizem que existe pra água retém na bola e ficar assim? Tá, mas a chuva vem do espaço? A chuva vem do alto, né? Ela vem de cima, sim. Não, a chuva vem de baixo. A chuva vem de um poço artesiano, cara. Deixa eu só te perguntar, porque eu sou muito burro, eu quero entender. É que assim, tá chovendo... Começou a chover. Não, não, não. Calma. É que não vem chuva só daqui, né? Tudo bem. Vem chuva de todos os lugares. Então, que lei que diz? Qual é a lei que os homens criaram? Dizem que é lei, na verdade é uma teoria, pra água ficar numa bola. Qual que é a teoria que eles chamam? A gravidade que é uma mentira. Qual é a verdade? Você assiste meus vídeos, filho da mãe. A verdade é que é plana e tem um vidro em cima. Não, não, não. Qual é a verdade? O que a gravidade prova, por exemplo? Que a chuva vai sempre tender pro centro. Vem cá, isso aqui caiu. Por que caiu? Porque Deus quis. Vamos falar sério. Mas é... Para de brincar, se não brincar não vai dar certo. Por que caiu? Porque Deus disse. O que os homens dizem? Eu quero que essa garrafa caia. Não, é... Por que as pessoas dizem que isso caiu? As pessoas que são burras é a gravidade, né? Tá, e por que que ela caiu? Por causa da gravidade. Não. Por que? Por causa da densidade. Ela é mais densa que o ar, certo? Ah... Agora, peraí, a bola não acabou não, meu amigo. O que que a gravidade prova, pessoal? A gravidade prova pra vocês o porquê que tem um cara aqui na Austrália de ponta cabeça... Não cai pro espaço. Então, na verdade, a gravidade, pessoal, ela não prova pra vocês porquê que as coisas caem, mas porquê que elas sobem. Porquê que tem um cara grudado na terra de ponta cabeça. Ou porquê, por exemplo, um avião que voa a 800 km por hora, o avião tá... Gira aí, vai. Eu não fiz isso, vai. Tô te ensinando, pô. Gira aí, gira aí. Eu te amo, você que tá muito bom. Gira aí, pô. Tô te ensinando. Ela fica assim. Ela fica girando, certo? Tem um avião vindo do oce... Não é errado, não é isso que eles dizem? Não é a lei que eles dizem? Mas eles estão errados, Mário. Para, eles estão errados. Ela fica girando assim. Eu tô aqui com um cara que é mentiroso e louco e quer me fazer passar de louco. Eu pensei que você ia levar a sério. Pelo menos você ia falar o que você acredita de verdade. Não, mas eu acredito que ela é plana. Você não acredita em nada. Você, na verdade, você acredita no que cada um que vem aqui senta e fala. Mas é lógico. Na verdade, você é falso. É lógico, mas eu sou falso. Você viu meus vídeos e aí você é falso pra que, sei lá, pra que o cara pareça louco. Eu não acho isso legal. Eu acho que seria melhor pro público. Eu sou falso pra se deixar assim. Tu não tá entendendo. Aí ela fica assim. Mas eu não tô aqui de palhaçada. Eu peguei um avião. Ah, tu não veio de palhaçada? Não, não vi. Agora tu veio pra ser entrevistado, sério? Não é ser entrevistado, cara. Eu vim aqui pra falar com o público. Não com você, assim. Ah, mas aí tu faz uma live sozinho em casa. Cara, mas é melhor eu falar com o seu público que tá acreditando nas merdas que você fala, Mas eu não falo nada. Quem me conhece sabe que eu não falo nada. O que é o saco cheio lá? Você falando... Você não fala... Uma hora e meia. Duas horas. Três horas. Sim, de piada. Eu sou deprimido. Eu quero me suicidar. Ah, é que tu tá nas antigas ainda. Eu vou me suicidar, pessoal. Não, não, não. Eu vou me suicidar. E, pessoal, quer saber? É real. Eu prefiro... Enfiar o baquete no cu e bater punheta. Eu prefiro bater punheta. Do que comer a minha mulher. Não é só mulher, é só namorada, né? Agora a minha mulher. Eu quero ver a minha mulher porque tu me convenceu. Não, não é real porque você é falso. Tudo que eu falar vai te convencer por 20 minutos. Sim. E aí depois eu vou chegar em casa e começar a rir. Pois é. Eu não vejo onde as pessoas rindo, vindo na merda. Preocupado com um tapete de 80 reais um metro. É que tu vai pagar, né, Mario? Eu te dou 80 reais e aí eu posso molhar o tapete? Mas é só 80? Não, mas é que... Eu conheço o método desse tapete. Vai ser uma puta obra. Vai ser uma merda. Ah, é uma baita obra. Essa sala aqui deve ter uns 200 metros quadrados, né? Não, mas é puta. Tirar carpete é uma merda. É foda. Não é só eu que uso aqui, né? Bom, tá bom. Pega lá a bola, vai. Mas acho que o pessoal já entendeu que ela é plana. Cara, é óbvio, pessoal. Biblicamente, a terra tá parada. Não tem como um avião sair do ocidente pro oriente e o outro do oriente pro ocidente numa velocidade exatamente igual de mil quilômetros por hora. Aviões comerciais, como você pode encontrar no Fly Radar. Numa terra que tá girando a 1666 quilômetros por hora, segundo a ciência. Ou seja, a terra gira mais rápido do que o avião voa. E qual é o objetivo deles de nos falar que é redonda? Cara, deixa eu te falar. Qual que é o objetivo do Satanás quando mentiu pra Eva? Qual? Ou escravizar as pessoas, cara. Como é que ele descreveu as pessoas? Através do que elas falam. Através do que elas ensinam. Deixa eu terminar a pergunta. Através da mentira, cara. Não, não, não. Mas o que que de fato é essa escravidão? É a vida que vocês vivem. Escravos do dinheiro, escravos de vacina, escravos de um monte de porcaria. Que vida que eu vivo. Hã? Que vida que eu vivo. Que tu tem tanta certeza. De preocupado com um tapete de 80 reais o metro. Eu não posso preocupar com o tapete do meu estúdio. Cara, me desculpa. Eu nunca vi um tapete ser estragado por água. Tá, eu não sei. Só porque na hora eu não queria molhar. Relaxa. Ah, não. Então, desculpa. Cara, tu parece minha mulher de TPM. Que legal, hein? Que piada. Quer que eu ria? Não precisa. O pessoal deve estar rindo já agora. Eu não tô nem aí se eles estão rindo. Eu tô me sentindo discutindo com a minha mulher quando ela tá na TPM. Igualzinho, meu. Calma. Talvez, então, ela tenha razão e você não. Talvez ela te viesse como uma criança. É, e depois a gente começa a rir das paradas que a gente brigou. É, lógico. As pessoas tendem a ficar na merda. Isso se chama... As pessoas ficam no mesmo... Ficam paradas na merda, geralmente. Ficam estagnadas na merda. Quem tá na merda fica estagnado. Tipo tu que foi no pânico, fez a mesma coisa que você tá fazendo anos depois. Cara... Cinco anos depois, a mesma coisa. E você acha que eu me arrependo? Eu não tô falando isso mesmo. Você acha que eu me arrependo de ter feito? Na verdade, eu vi um vídeo teu, tu disse que tu não gosta muito daquele lance lá que tu fez lá. Que lance que eu fiz lá? Eu não gostei que eu não sabia que o nome da mulher é do meu lado. Eu não sabia que era a Marina Mântega do meu lado, só isso. Tu disse que não tem muito orgulho daquilo lá, que tu se arrepende de ter falado palavrão, que naquela época tu vivia... Palavrão? Mas eu não tô falando palavrão aqui. Não, eu não tô falando isso. Quem tá falando mentira é você. Eu tô falando isso. Você tá dizendo que tu se arrepende. Se arrepende. Não me arrependo... Pessoal, eu não me arrependo da entrevista do Pânico. Se vocês não entendem, vivendo hoje cinco anos depois, faz cinco anos... E tu faz a mesma coisa cinco anos depois. Então, agora vai ser mais rápido. Espera mais dois anos e vai ver onde tá seu amor ao dinheiro. Como assim?